Eu posso passar o rebanho para cá e aí eu trabalho o rebanho aqui fazendo isso. Lá dentro do piquete. É, aquele aí fica melhor, eu acho. Fica perfeito. Vai lá, manda bala. Mais espaço e tudo mais. Agora eu quero ver elas, como é que vão fazer. Ah, elas passam. É, super tranquilo. Lá, ideal. Crazybull.com.br é a loja oficial do Richard. Uma loja selvagem. Bem-vindos a mais um Guia de Raças. E hoje o Guia de Raças vai ser um pouco diferente. Nós estamos com o Peter aqui. Nós vamos fazer aqui hoje um embate, cara. Vou colocar duas feras na condução de rebanhos, frente a frente. De um lado, Blue Healer. Australiano, Durão. De outro lado, Border Collie. Ah, bom de briga também, cara. Esse é um duelo que eu quero ver. Tudo bem? Bem, graças a Deus. Obrigado por nos receber. Estamos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Esse cara é o Peter. Ele é de um centro de, nós vamos saber, adestramento ou treinamento. Tem diferença, não tem? Tem, tem diferença. De cães de pastoreio. É isso? Isso. Isso mesmo. A gente tem um centro de treinamento voltado para cães de pastoreio, cães de lida. Não adestramento? Não. Qual a diferença entre adestramento e treinamento? O adestramento enfoca mais em comandos básicos de um cão de companhia. É um cão que você vai estar tendo durante, no seu dia a dia. E um treinamento enfoca nisso. Um cão que vai trabalhar sempre em função do rebanho para você. Essa aqui é a diferença. É sensacional porque já está acontecendo, senhores. Já está acontecendo. Aliás, ele já, esse aqui já é uma mistura, não é um híbrido ou é puro? Não, é um Border Collie puro. Lie down. Esse é um puro? É. É que o Border Collie, ele não tem uma seleção genética voltada para morfologia. Vieram selecionando na Europa, muito tempo atrás, mais de 200 anos, os cães que tinham melhor capacidade de trabalho. Então eles focaram nisso. A gente vai selecionar um cão que tem essa função de trabalho. Então a gente esquece. A estética esquece. A gente foca em selecionar o trabalho, a função no dia a dia. O Blue Healer já tem um padrão mais, os australianos lá se preocuparam mais com isso, né? Tem o Blue Healer e o Red Healer, né? Sim, sim. E normalmente eles têm, enfim, são muito parecidos. Eles têm, às vezes, muda alguma coisinha entre um e outro, mas é básico que eles mantêm um padrão, né? É, isso mesmo. Ele já tem um padrão diferenciado. Quem? É esse ou essa? Essa. Essa é a Andy. Um cão de trabalho. É isso. Especializado em ovelhas, não é isso? Na verdade, a gente vem selecionando já há muito tempo cães que trabalham com ovelha e com gado. Então a partir do momento que a gente sair daqui e for para o gado, ela vai trabalhar com o gado. Você viu que está mantendo as ovelhas com a gente o tempo todo? É, todo momento. Essa é a função dela. Essa é a função dela. É a função dela. Não deixar dispersar. Sempre manter o rebanho arrebanhado, né? Na verdade, eles falam que o Border Collie tem a função de arrebanhador, mas ele também serve muito bem como um movimentador. Ele sempre está movimentando bem o rebanho. Esse cachorro é muito boa, cara. Não, ela é bem boa. Ela trabalha sozinha, ela nem precisa de nada de você. Você que regula. Tá, aí vem a parte dos como. Por exemplo, ela sabe o que ela tem que fazer. A função dela agora é manter o rebanho junto da gente. Rebanho aqui. Essa é a função. Tá. Mas você pode modificar as instruções a ser o momento que você... Sim, no momento em que eu peço, ela tem que... Quais são as condições, por exemplo, que você gostaria, por exemplo, se quiser, por exemplo, tirar o gado de perto de você e quiser levar para outro lugar? Como é que você trabalha isso? Aí a gente começa a trabalhar em drive, que a gente fala, que seria a função do healer, empurrar o rebanho. Então, em movimentação minha, eu vou me movimentar para dar condições a ela fazer esse movimento e começar a empurrar o rebanho. Tá. A gente tem que dar a direção. Tá. Eles sabem movimentar muito bem o rebanho, mas se eu não souber dar essa instrução para ela do que ela deve fazer, ela vai se perder. Entendeu? Ok. Então, eu preciso dar as instruções para ela do que ela precisa fazer para movimentar esse rebanho. Perfeito. Não, eu posso passar o rebanho para cá e aí eu trabalho o rebanho aqui fazendo isso. Lá dentro do piquete. É, aquele aí fica melhor, eu acho. Fica perfeito. Vai lá, manda bala. Mais espaço e tudo mais. Agora eu quero ver elas, como é que vão fazer. Ah, elas passam. Passam tranquilo. É, super tranquilo. Lá é, ó. Andy, here. Andy, come here. O momento que eu peço para ela retornar do rebanho, ela tem que vir. Andy, here. Good girl. Andy, here. Good girl. Olha, cara, sensacional, cara. Isso é funcionalidade. Oi? Olha, saindo um pique total. Isso é funcionalidade. E isso é muito importante. Eu estou fazendo esse programa hoje, aqui, entre outras coisas, porque eu quero defender exatamente isso. Como é que trabalhamos a genética, não importa se o cachorro é de um jeito ou de outro. Eles não estão preocupados com a morfologia do cachorro, com se ele tem a aparência do cachorro, mas sim se ele é funcional. Guardem isso. Esse cachorro foi criado para isso. Geneticamente, ele foi conduzido para isso. Isso é uma raça. Por isso que a gente defende as raças, na funcionalidade. Está sensacional, cara. Quanto tempo leva para deixar um cachorro assim? Assim? Nesse nível, em média de um ano aí. Um ano. Para você chegar nesse nível. Mas para você ter um cachorro trabalhando bem, em média de oito meses aí você tem um cachorro. Seis a oito meses você tem um cachorro bem firme já trabalhando. E começa com que idade? Isso vai depender de treinador para treinador. Eu gosto de pegar os meus filhotes já com quatro meses e começar a soltar nos borreguinhas. Para a gente já colocar um pouco de atitude, começar a colocar movimento. Mas o treinamento mesmo vai começar a partir dos oito a um ano. Quer dizer, o cara recebe um cachorro ainda jovem, totalmente funcional, uma raça que vive muito tempo. Então assim, querendo não, é um investimento que você faz nesse treinamento. Precisa treinar. A raça tem aptidão, mas ela precisa ser moldada. Sim, isso mesmo. Ela precisa desse treinamento. E por que você não usa qualquer cachorro e usa o Border Collie? Por que precisa trabalhar com essas raças tão definidas? Porque precisa ter uma evolução na genética para você poder buscar indivíduos que têm as características que você busca no serviço. Então os cães que hoje mais facilitam no dia a dia em questão treinamento, em questão função, são esses cães. O Australian, o Border Collie, o Kelp também vem se destacando. Então são cães que vêm sendo selecionados. Quem tem Blue Healer fala que é o melhor cão de pastoreio e boiadeiro, enfim. Ele tem as coisas de usarem mais o Blue Healer ou o Red Healer para animais mais pesados, né? Mas eu entendo que tem uma pequena rivalidade entre quem tem um e quem tem outro. Vamos colocar aquele outro cara australiano durão para correr um pouco? Vamos. Vamos fazer isso? Quer pôr no gado? Vamos pôr no gado. Tem um gadinho para colocar? Tem um gado ali que dá para pôr os Border Collie, pode pôr ele, tranquilo. E a gente pode colocar também o Border no gado? Também. Então é lá que a gente vai ver as diferenças, porque em cima, vamos dizer, trabalhando a mesma espécie, o mesmo... Sim, sim, o mesmo tipo de rebanho. O mesmo tipo de rebanho, boa. Gostei, é isso mesmo. Bora então. Agora eu vou te falar de uma característica, isso eu vou falar para você, que gosta dessas duas raças que são fantásticas. Mas vou falar de características, assim, pessoais, não aí na parte funcional. Pessoal, esse é um cachorro de um dono só. Ele pode até ir com você, às vezes, receber um carinho. Mas é o seguinte, um único amor na vida ele tem, que é o cara, que é o número um dele. Ele já sabe quem é o alfa e ele quer que os outros se lasquem. Ele não dá atenção. Ele permite, ele sabe classificar bem na família quem é quem, mas ele ama uma pessoa. O Border é mais... vai com todo mundo. O Border, se você sorrir, olha para ele, ele vai virar para você. Ele é mais entregue, sabe? É um cão empurrador. Empurrador. Então, não necessariamente que ele precise ficar 24 horas lá no rebanho. Tá. Ele está aqui no meu pé, no momento que eu começar a me aproximar e o rebanho começar a parar, aí que ele vai... Que é diferente do ovelheiro lá do Border, que a gente viu que ele está o tempo todo com o rebanho. Tá, mas você pode levar o gado para onde você quiser ou ele só vai para frente? Só vai para frente. Ah, então, isso. Ele é um empurrador. Essa é a função, é um empurrador. Tá, ele não está ali para ficar cercando, né? É diferente das ovelhas. Não, é totalmente diferente. Ele é um cão para estar empurrando. Quando você adota um cachorro, você adota para a companhia. Você não adota para uma função. Você concorda comigo? E é lindo adotar. Eu tenho adotados também. Eu não brigo com isso. Eu brigo quando começam esses movimentos que não tem sentido, entendeu? Onde você quer destruir um trabalho que não tem por que ser destruído. Cachorros são felizes fazendo a função deles, cara. Eu sou feliz trabalhando. Eu não trabalho porque eu tenho que pagar conta. Eu tenho que pagar conta. Mas eu trabalho e sou feliz fazendo o que eu trabalho. Tem muita raça que é destinada a funções específicas. Não só como boiadeiros, mas também esportistas. Você tem os que levam os trenós. Você tem... Enfim, não destrua isso. E isso, olha, que a gente vê, esse carinho e afeição, é que a gente vê entre um condutor, né? E o seu cachorro. Tem muito amor envolvido, gente. Amor verdadeiro aqui, tá? E eles estão felizes assim, trabalhando juntos. Vamos colocar agora a border pra trabalhar. Com o mesmo animal. Isso que vai ser bacana. Clara, auei. Border Collar é considerado a raça mais inteligente que existe. Lay down, lay down. Come by, come by. Ele gasta mais dinheiro que existe. Ele gasta mais energia com o Blue Healer pra poder levar o gado, vamos dizer... Se ele quisesse fazer isso, por exemplo, ele fez... Ele trouxe o gado pra gente, né? E não teve que se deslocar até o gado pra trabalhar junto com o cachorro, que é o empurrador. Agora, eu vou te fazer uma pergunta sincera. Esse gado aqui, até uma criança de 3 anos, se for na frente desse gado, eles vão fugir das crianças de 3 anos. Cambaleando, sim. Eles vão fazer a mesma coisa. Você acha que quando ela pegar, por exemplo, um gado marrento mesmo? Pegar um Nelore de pasto mesmo? Aí é que tá, esse gado era assim. A gente precisa sempre trabalhar condicionando o rebanho a ter esse respeito pelo cachorro. Tá. Então, se o rebanho não tiver esse respeito, sempre vai ter um enfrentamento. Se eu fosse escolher hoje, ah, vamos pra um Pantanal trabalhar, eu tenho um Healer, eu levaria aquele Healer. Ah, não, perfeito. Mas, eu levaria o meu Border Collie. Então, a versatilidade de um cão pro outro, eu escolheria um Border Collie. Agora, quer largar pompeão na fazenda, eu escolheria um Healer. A gente agora vai tomar essa decisão final, tá? Segundo os votos populares, tá? Que a gente tá apurando no momento. E a gente vai oferecer uma premiação pra primeiro lugar, segundo lugar, esse tipo de coisa. Vamos ver. Vamos ver. Pode doer no coração aqui do Peter. Pode doer no coração da Zara. Não sei. Vamos ver o que vai acontecer. Eu tô numa decisão muito difícil agora. Eu não sei realmente pra onde ir, pra onde caminhar. Primeira coisa que cheguei é uma conclusão, tá? Eu vou até aproveitar. Esse é o seu presente, tá? Independente da colocação que se vai ter agora, vou criar um cachorro forte. O que é isso aqui? Isso aqui é aminoácido, proteína, é um presente. Muita energia esse cachorro precisa. Você tá de parabéns, você é um baita treinador, cara. Treinador, não adestrador, certo? Sobrou do acidente, negão. A gente conseguiu resgatar alguns ossinhos da Strong, que são completamente diferentes de qualquer outro produto que você já viu. Isso aqui não é plástico, essa é a beleza da coisa. Isso ajuda pra limpar os dentes. Ó, você que é osso duro de roê, vai ganhar esse aqui. A princípio você vai achar, não é cheiroso, não sei o que, mas você vai verá. Eu sei que ele vai saber fazer bom uso disso quando for treinar você. Duvido você conseguir romper esse negócio aí. Ele vai desfiando, vai limpando o dente. E eu vou ser impiedoso agora. Vocês vão falar que eu sou coxinha, mas eu não sou. Não tem como eu escolher um dos dois. O Peter já me mostrou que realmente eles têm as suas funções. Eu vou ficar com esse cara como osso duro de roê, mas aquela ali a mais inteligente. Border Collie é muito inteligente. Eu acho que são trabalhos diferentes. As raças foram apuradas pra fazer coisas diferentes. Deu empate técnico. Não tem como fazer uma escolha. Vem cá, Zara, vem. Zara, here. Zara, here. Não tem como realmente fazer essa escolha. Zara. Beleza? Conta com o seu like. Se você gostou desse tipo de modelo, de coisa, a gente vai trazer outras competições aqui. Eu vejo que tem muita gente que gosta que é o leão competindo com o tigre. O leão nunca vai encontrar um tigre, não sei, num zoológico, né? Então, assim, reforçando pra vocês falar que eu sou coxinha. Eu fico com esse cara em termos de bravura e resistência e fico com ela em termos de inteligência. Os trabalhos deles realmente são diferentes. A hora que precisar virar o capeta e a coisa em si e ficar em quatro patas ali e não arrear, eu ainda, desculpa, eu fico com esses australianos que são osso duro de coer. Beleza? É isso. Tá joia? Na descrição do vídeo você encontra, se você tem um cão e acha que tá precisando de um trabalho como o Peter oferece, tem todos os contatos do seu centro de treinamento, que é o seu nome, né? É o seu sobrenome. É o seu cano Meler. Meler. Tamo junto a ti, até a próxima. Gente, se você gostou, comenta que eu vou trazer mais esse tipo de modelo aqui pra vocês, né? De competições saudáveis, né? É isso aí. Tamo junto. Esse é o sistema que todo criador deveria ter instalado. Um sistema barato, super eficiente que transforma o cocô em fertilizante e gás que está conectado lá na minha casa. Você, criador, precisa de um desses. Na descrição do vídeo tem um link que te leva até a página da Rombiogás. Não perca tempo, seja inteligente e seja um amigo da natureza. Não perca tempo, seja um amigo da natureza. Não perca tempo, seja um amigo da natureza. Obrigado.